Galerinha, eu acabei de acordar aqui no Minecraft e eu já peguei o meu copo de leite Porque eu sempre tomo um copo de leite de manhã O que você toma depois que você acorda de manhã? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo todos os comentários E eu vou fazer um desafio agora com vocês Eu desafio vocês a deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Antes que eu beba esse jarro de leite Então já pode ir deixando um like e já já eu vou tomar esse leite Então é melhor você ser rápido porque eu vou tomar esse leite Então é um, é dois, é três e deixa o like e se inscreva no canal Ah galerinha, o leite acabou e foi muito gostoso Então se você deixou o like e se inscreveu, parabéns Você conseguiu cumprir o desafio Então eu vou guardar esse leite aqui e esse jarro aqui Então agora a gente vai, não sei, vamos lá É, hum, vamos dormir Porque não tem nada pra fazer, né? Então, é, vamos dormir aqui Porque não tem nada pra fazer Então a gente vai, é, dormir Boa noite galerinha Mentira! Eu não vou dormir em coisa nenhuma Eu só tava brincando Eu vou lá falar com o Pixelossauros Perguntar se ele tá bem É, Pixelossauros, Pixelossauros, Pix... Pixelossauros! Ô Pixelossauros E aí Pixelossauros, beleza? Ô Pixelossauros Tudo bem? É Não Por que você não tá bom? Caramba, como assim? Pegaram o ovo da sua amiga O, o, e, e tem um filhote lá dentro E, e, como assim? Ela foi embora? Galerinha O Pixelossauros acabou de falar Que um monte de monstros marinhos Acabaram de pegar o ovo da amiga dele De, de, ai caramba E tem um filhote lá dentro do ovo Eu não sei o que eu faço É Ai, eu tô com medo Então eu vou fugir Ô Pixelossauros, vamos fugir Porque esses monstros podem nos pegar É Ai, caramba O que? O que? O que? É Ah, não Como assim? Eu não consigo salvar ela Ela, ele, ela Sei lá, eu não sei O que que é aquele ovo Se é um macho, uma fêmea Ai, tá bom Ai, o Pixelossauros quer que eu salve Aquele ovinho Aquele filhote que tá dentro do ovo Porque ele falou que a amiga dele Foi embora E confiou na gente Pra Pra conseguir proteger esse ovo Então Vamos voltar aqui E E no nosso compartimento secreto Pegar os nossos itens Super radicais Que acabaram de voltar aqui pro meu mundo Pra quem não sabe Os meus itens preferidos É Os itens de esmeralda E eu não tava usando eles Porque eles estavam pra arrumar E acabei de terminar de arrumar eles E agora eu vou conseguir Lutar contra os monstros Com meus itens preferidos Então eu vou abrir aqui esse baú Eu tô muito, eu tô muito ansioso E abri E caramba Eu consegui de novo Meu Minha armadura de esmeralda E agora eu vou conseguir Proteger o mundo Com ela Então Vamos lá Procurar Esses caras do mal Caramba Tá chovendo aqui Nossa Isso daí dá medo A chuva Eu tenho medo de chuva Porque quando chove Sempre fica amedrontador O mundo é do Minecraft Mas Tudo bem Pixelossauros Tá chovendo hein Entra aí pra dentro Porque A chuva tá forte Coitado do ovinho Que tá aqui Galera Tá cheio De Que que é isso? É um monstro marinho mesmo Pixelossauros Você tava certo Eu vou ter que matar Todos esses monstros Mas Cadê O tal O tal ovo Que o Pixelossauros Tava falando Eu não sei E eu quero muito saber Aonde tá Esse tal ovo Mas essa chuva Não deixa Eu não consigo enxergar Nada Do que tá Pera A chuva parou E Gente Gente Seus monstros Monstros Eu queria pedir uma informação Vocês sabem onde que tá Ai caramba Eles tão rostando pra mim Ai Pera Tem um baú aqui Será que tem alguma coisa Dentro desse baú Ai Eu vou abrir Pera Eu vou abrir Tem um Pixelo Júnior O que é isso Eu peguei o ovo Eu peguei E E vocês que roubaram O ovo Da amiga do Pixelossauros Né Vocês são muito mal Eu vou matar vocês Caramba Vocês São muito maus Caramba Eles são muito fracos Ai Eu consegui derrotar Todos Pera Tem mais um Ai Você vai Você vai Tchau Tchau E galerinha Acabei de derrotar Todos os monstros Que tentaram Pegar o ovo Do Amiga do Pixelossauros E agora Eu tenho o ovo Do Pixelojúnior Caramba Pixelossauros E parece com você O nome Será que Ele é Vai chocar A qualquer momento Né Será Pixelossauros Você que entende Desse negócio Eu não entendo nada Você que Você que sei lá Eu não sei Você deve ter Entender Tudo sobre Esse daqui Vem aqui Pixelossauros Me explique Pra que Como que eu faço Pra chocar esse ovo É só jogar ele na água Tá bom Galerinha Eu vou chocar o ovo Da amiga do Pixelossauros Então é um É dois É três E Cadê Pera Eu ouvi um som diferente Foi você Caramba Que fofinho Tem um Pixelozinho Aqui Ou melhor Um Pixelojúnior Caramba Ele é tão fofinho E olha o nome dele Pixelojúnior Ah Eu vou dar Caramba Eu convido De dar Dois Peixes Pra ele Que legal Pixelossauros Eu acho que você Agora é pai Ha Que legal O Pixelossauros Agora tem Um filhote Caramba Ele tá tentando Escapar Ou não Ele tá Ele tá achando Que o reflexo Dele É É outro É outro Pixelojúnior Ha Que engraçado Ele tá brincando Com o reflexo Dele Mas Galerinha O Pixelossauros Agora Virou pai Deixa aí nos comentários O que que você acha Do Pixelossauros Ter virado pai Ainda bem que não é mãe Né Pixelossauros Ha Ha Mas Pode ser que logo logo A mãe do Pixelojúnior Possa vir Buscar ele Mas enquanto Ela não vir Buscar ele O Pixelossauros Vai ter que assumir O papel de pai E cuidar do Pixelojúnior Então Boa sorte Pixelossauros Porque Eu não quero ficar Dando papinha Pra neném Você que vai se virar aí Porque eu já tenho Muito problema Pra lidar Mas Galerinha Esse foi o vídeo Muito obrigado Por você ter assistido Espero que vocês tenham gostado Nem deu trabalho Pra derrotar Aqueles vilões Mas Foi muito bom Saber Que o Pixelossauros Acabou de virar pai Mas galerinha Esse foi o vídeo Então Foi isso Até a próxima E Fui